Cláudio Omar Cesar, nós estamos no plantão da 9ª Subdivisão Policial de Maringá, no Cadeião da Mandacaru, onde as pessoas vêm registrar queixas de furtos, de roubo e de tudo aquilo de adverso que acontece com eles. Está aqui o casal, Rosângela e Diego, que no final de semana acabaram ficando no prejuízo. Eles são moradores do Jardim Alvorada e teriam ido à casa de um familiar no Jardim Campos Elíseos e na hora de ir embora deram falta do celular. É isso, Rosângela? É isso, roubaram o meu celular, fui sentir falta lá por umas 9 horas da noite, não foi perdido, ainda reviramos a casa, fui na minha casa, não está, foi roubado o meu celular, só tinha 7 pessoas, tudo família. Você tem certeza que você levou para a festa o celular? Levou, tem certeza, ele deixou no armário da cozinha da minha cunhada, sumiu lá o celular. A hora que vocês foram procurar o celular que não achou, deu desespero? Deu, porque eu falei, pega lá o celular para me tirar foto, para nós filmar, e cadê o celular? Sumiu. Ninguém sabia onde estava o celular, ninguém viu, então só tinha 7 pessoas, uma dessas 7 roubou meu celular. E o celular não é barato, é um celular bastante caro. Não, ele é R$ 800 a vista, mas a praza ele sai R$ 1.200. E você disse que paga por mês, tira da boca da filhinha? Tiro, pago R$ 112 dele. Eu trabalho de diarista para pagar ele. E agora, se vir na situação dessa aí, é chateio? Eu liguei para todas as pessoas que estavam lá em casa, falei, ó, quem tiver me devolva, porque eu estou, eu estou assim, desesperado, porque eu vou pagar uma coisa que eu não vou ter. Só que eu vou dar um aviso, quem pegou meu celular não vai ficar, porque eu vou bloquear, não vai poder usar, vai ter um celular assim, ficar para o celular, é inútil. Tá certo, tá aqui o Diego, o esposo, vocês estão chateados e querem que realmente a polícia dê uma posição aqui, encontre o celular, ou a pessoa que fez isso? Isso, né, estamos esperando a providência da polícia, ver se ela toma as atitudes cabíveis aí, porque é o seguinte, igual ela falou, né, está tirando na boca da nossa menina para poder pagar esse celular, um celular caro, um celular que ela sempre quis, entendeu? E falei, mano, vamos lá comprar, amor, o celular, incluir fome nessa festa. Conversou com a família já, conversou com eles? Isso, já, já comuniquei com todo mundo, ó, se estiver com você, devolvo, eu não vou correr atrás de nada, mas não devolveram e estamos nessa aí, estamos em prejuízo, vamos pagar um negócio sem ter. A queixa foi dada, o celular vai ser rastreado, viu? Vai ser rastreado o celular, viu? Porque hoje em dia a modernidade dá esta condição para o proprietário. Vai ser rastreado, vão te achar e vai ficar mais feio. Devolve, fica mais bonito e a coisa desenrola com maior tranquilidade. Com imagens de Marcelo de Abreu, Ailton Machado para o Maringá Alerta.